Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar a respeito da minha queridinha só que essa daqui tem regulador de pressão e esse regulador de pressão está ali especialmente para vocês verem Meus amigos, se vocês ainda não são inscritos em nosso canal, por favor se inscreva aqui embaixo Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like e se você não gostou, não faça nada Bom meus amigos, hoje estou aqui para tirar algumas dúvidas que ficou no vídeo anterior e esclarecer algumas coisas Essa carabina nada mais é que uma clone da Air Force Condor ou da Gunpower SS, é uma clone chinesa, ok? Tudo nessa arma é chinês, inclusive cano, mas vamos detalhar Essa luneta é uma luneta Centerpoint, que é a luneta que eu gosto de usar, que ela tem nitrogênio dentro, então ela não embaça fácil E ela também não tem erro de paralaxe O chassi dessa carabina é o chassi da Gunpower SS ou da Air Force Condor, é o mesmo chassi O bipé é chinês, a palma de regulador que eu instalei especialmente para vocês verem é chinesa O cilindro é de 300 bar, o pistol grip também é chinês, o briche que é de policetal também é chinês O martelo é de 115 gramas, a mola é uma mola forte O cano eu retirei de uma carabina T-Rex, é um cano de aproximadamente 18 polegadas É um cano raiado, porém um cano que não tem choque, ok? Mas ele tem corona Esse aqui é o cilindro extra forte, né? A cabaula extra forte Isso aqui foi uma adaptação que eu fiz para ficar mais fácil para apoiar E ela ficar mais bonitinha assim Está aqui o cronógrafo, está aqui o supressor É uma carabina extremamente curta As Air Force e as Gunpower são as carabinas mais clonadas e mais copiadas do mundo Não tenha dúvida disso Em todo lugar que você for no mundo existe uma cópia Inclusive na Argentina, em vários outros lugares existem Vários, até na Índia Tem um monte de lugar, se você... vou mostrar um site aqui em cima Vocês podem procurar, vocês vão ver várias cópias dessa aqui Claro que tem as suas versões diferentes Assim, umas modificações, mas são cópias da Air Force O que eu queria falar dessa carabina? Tudo tem de bom nessa carabina O que a gente conseguiu extrair de bom nessa carabina é a gente colocou na caçadora Força, martelo, mola, até a precisão do cano aqui da T-Rex 18 polegadas, vamos dizer assim, também está incorporado nas caçadoras Então ninguém vai ficar decepcionado com a caçadora Porque na verdade, tudo que você tiver da caçadora, você vai poder colocar na Air Force Condor Tudo que tiver da Air Force Condor, você vai conseguir colocar na caçadora Vão ter peças intercambiáveis, apesar de ter várias diferenças Mas as peças em si, vai ser muito fácil de você customizar Então você não precisa ficar preocupado com peça Não precisa ficar preocupado se você vai ter dificuldade em dar manutenção Porque é um sistema muito simples para customizar É um sistema muito simples para dar manutenção É um sistema que você acha peça em qualquer lugar do mundo Inclusive os chineses estão detonando em validade Em preço para as Air Force, sem sombra de dúvida Mas vamos falar aqui do regulador chinês Esse regulador, o fabricante diz que é de 300 bares E você pode regular até 50 bares Não fiz isso, eu deixei ele com 250 bares E regulei com uma saída de 100 a 110 bares Até 100 bares, rendeu absurdos, absurdos, 180 tiros Se você considerar que ainda até os 50 bares você ainda consegue disparar Você vai chegar em torno de 220, 230 tiros Isso é muito tiro, é muito tiro mesmo com esse regulador Detalhe, não é tiro fraco não 180 tiros, rendeu 270 metros por segundo Atingindo 36 joules com chumbo de 1 grama Ou seja, 15,43 grains Isso é muita força Eu vou explicar aqui o que isso é muita força Se você tem 36 joules, com certeza você consegue perfurar o crânio de um animal Porco, por exemplo, você consegue perfurar com 36 joules tranquilamente E dentro dessa especificação, dentro do 36 joules, ela é muito mais forte que várias e várias carabinas de mola por aí Rendemos 180 tiros nessa média Depois cai um pouquinho, mas mesmo assim é tiro pra caramba Quando eu falei no outro vídeo que essa é uma carabina multiuso Que é uma carabina para você se divertir, é uma carabina para destruição É uma carabina para precisão Não estava mentindo Se você colocar um regulador, você vai ter uma carabina de precisão Se você tirar o regulador e colocar um cilindro de alto fluxo, você vai ter uma carabina extremamente forte E com várias vantagens Você acha a peça dela em qualquer canto do mundo Isso torna a carabina muito versátil Ah, mas você vai fazer, mas ela é mão no tiro Na verdade, se ela é mão no tiro, é uma preocupação a menos Eu não preciso ficar preocupado com o magazine, você vai quebrar o magazine, você não vai quebrar Qual chumbo eu vou colocar, ela vai dar qualquer chumbo Inclusive, se você quiser colocar carocha e feijão, ela empurra também Ela não vinga não Se você colocar aqui, ela vai Falando no regulador Veja bem, eu vou mostrar os 180 tiros aqui para vocês, mas eu vou mostrar os agrupamentos Ela me surpreendeu O seguinte, vamos analisar da seguinte maneira 180 tiros, se você for utilizar um chumbo importado de altíssima precisão Você vai pagar uma latinha em torno de uns 100 reais Se você gastar uma latinha dessa para o final de semana, são 400 reais que você vai gastar no mês Mas, o que eu penso? Para você que quer se divertir, você não precisa gastar tudo isso para o final de semana Concorda comigo? Então, eu fiz o teste dos 180 tiros com chumbos de 1 grama Mas com chumbos populares Chumbos fáceis de você encontrar, que não são caros Ou seja, você não vai passar de 50 reais para comprar esses chumbos E dentro desses chumbos, um chumbo me impressionou pela precisão e agrupamento que eu vim ter Que é o chumbo duelo O chumbo duelo é um chumbo popular Um pouquinho abaixo de 1 grama, deve dar 0.95 Mas a gente considera que é 1 grama, ok? Ele teve 4 agrupamentos de 1 moadinha de 10 centavos, ok? Isso a 20 metros, ok? É o espaço que eu tenho aqui para tirar a 20 metros, então esse é o agrupamento que a gente teve Isso é excelente! Esse chumbo, esse chumbo é barato! Esse chumbo vai pagar, você vai pagar para pagar a carne de 30 reais! Então você vai se divertir muito com um chumbo desse! E lembrando que o duelo é um chumbo de amor da cabeça redonda! É um chumbo que a Nautica vende, que é fabricado pela Tecnogam, que é o mesmo strike! Ou seja, se você comparar o preço, se você achar o chumbo do strike mais barato que o duelo, você compra o strike! Se você achar o duelo mais barato que o strike, você compra o strike! Você entendeu? Você inverte, fica ao mesmo chumbo! Tá bom? Por exemplo, a Cometa, que é uma fabricante espanhola, compra chumbo ao JSB e vende com o nome Cometa! Não há nada de errado nisso! Então me surpreendeu aqui o agrupamento do duelo 5.5, fiz outros agrupamentos aqui com chumbo de cabeça redonda! Teve alguns que tiveram bastante agrupamento, alguns agrupamentos aceitáveis, são considerados agrupamentos aceitáveis! Aqui quem me surpreendeu foi o Destroyer Crossman, o Gammo Pro Match, teve um bom agrupamento, aqui quase um dedinho! Tem um flyer aqui, mas não sei, não importa! Depois me surpreendeu, falei, cara, se chumbo agrupou bem, vou tentar! Dei mais 30 tiros aqui, isso sem abastecer a arma, tá? Dei mais 30 tiros aqui, daí eu fiz um comparativo com o duelo aqui, ó! Comparando esse com esse, ativei do lado aqui pra comparar os dois! Os dois agrupam igual! Então a carabina me surpreendeu, porque é uma carabina, como eu falei pra vocês, multiuso! E uma carabina de custo-benefício muito bom! Tudo que tem de bom nessa carabina vai ser colocado na caçadora, ok? Isso já está sendo feito há tempos! Por isso que eu estou fazendo o vídeo da minha queridinha aqui! A inspiração da caçadora é dessa carabina aqui! Só que adaptada pra nossa realidade aqui no Brasil, ok? E, como eu falei pra vocês, essa aqui é a minha queridinha! Pessoal, muito obrigado e até a próxima! Valeu, hein! Música Música Legenda Adriana Zanotto